Mais uma história engraçada dessas? Todas? Depois eu tenho... Vamos contar a história engraçada, né? Porque é mó chato que eu tô falando da gente. Prefiro contar as histórias. Gente, sério. Eu tava um dia na minha casa pelada, velho. Saindo do banho lá em Osasco. Osasco, o posto de acontecimento. Você toma banho pelada, velho? Não, velho. É que eu demorei pra me vestir depois do banho. Tipo, sabe quando você fica 10 minutos depois do banho e está lá com tudo... Corte no vento. Gabi Lopes toma banho pelada. Ai, gente. Ai, eu tava lá pelada. Sozinha na minha casa, assim. Vamos caralho, não tô querendo. Sozinha na minha casa, vamos. Eu adorava, vi isso. Eu era a própria Britney. Tá, que se querendo, mãe de casa, assim. Aí eu tenho um tio que ele adora brincar. Tipo, uma brincadeira legal, né? Que ele é bandido. Aí ele tem o costume de chegar na minha casa assim. Quem tá aí? É o bandido. Desde que eu sou criança. Não é legal. Não é uma brincadeira sadia, nem saudável. Pô, tio. Me causou uma puta síndrome do pânico. Porque eu ficava... Ai, é o bandido. Será que dessa vez é o bandido? É que se tem uma coisa que o bandido não fala, é quem tá aí é o bandido. Isso você pode acertar. Mas eu ia saber. Não é o... Porra! Eu ia saber até então. Eu tava aqui quem é. É o bandido. Na verdade, o bandido fala, é seu tio. Então... Então, enquanto o tio tá falando, é o bandido, tá tudo certo. Não é? O bandido fala, é seu tio. É. Então, enquanto tá falando, é o bandido, tá tudo certo. É o seu tio. Puta que pariu. Essa voz não é do meu tio. Exatamente. E aí eu tava lá assim, pelada, reitero, né? Quem tá em casa? É a polícia. Aí eu já gritei, ah, tio Júnior, de novo. Velho, era a polícia. E aí, nisso, eu só, tipo, você tá no meu tio, você vai respeitar, tá aqui a toalha, do mesmo jeito. Se fosse a polícia ou o meu tio, eu me cobriria. Me cobri, deu tempo. Aí eu já tava assim. Só que a minha casa de Osasco tem um corredorzinho, polícia, anda assim, né? Primeiro eu vi a arma, antes de ver qualquer coisa. Velho, esquece. Você já foi assaltada? A perna gela, assim. Eu fui assaltada. Não, mesmo furto, assim, qualquer situação. Eu fui, mas não teve arma, né? Onde você tem uma arma ali, você tem um perigo iminente, onde você pode morrer e você percebe, velho, a perna gela. Não sei, é que eu já passei várias vezes por isso, mas é assim, bambeia de você, sei lá, você não anda, você, tipo... Aí eu fiquei assim, tá ligado? Com a toalha, assim, até ver quem era o portador da arma. Ai, meu Deus. Aí era um policial, ele começou. Entraram bandidos na sua casa, entraram bandidos na sua casa, tem uma moto aí na frente. Aí eram dois. Quando chegou o primeiro, começou a arregaçar minha casa. Abri, mano, invadiram minha casa dos policiais, juro, em Osasco. E começaram a abrir os meus guarda-roupas, que as pessoas falaram, tem um bandido aqui, tem um bandido aqui. Eu falei, olha, pode ser que tenha, porque eu tava tomando banho. Tipo, eu realmente não ouvi, podia ter entrado. Aí que veio o perigo, eu falei, puta, então tem bandido, tem polícia, bacana. Troca de tiro, tô nua. Tô aqui pelada. Tô sozinha, super legalzão pra uma tarde de Lagoa Azul. Só que eu ia ver o Lagoa Azul. O pior medo era ter que ir prospeitar o pelado. Obrigada, era um banho pra assistir a Lagoa Azul. A minha pipoca tava estourando, querido. Não deu pra entender. Pô, vocês atrapalharam esse momento. Aí um policial ficava na minha frente assim, camperando, porque eu jogava CS, tô ligado? Eu também. O policial camperando, meu Deus, vai chegar alguém. Gente, sabe por que eles invadiram, velho? Porque meu avô, sempre tem um negócio engraçado. Meu avô foi na vizinha e largou o portão, que é automático aberto. Por pura coincidência do destino, assaltaram a lotérica da rua de baixo e largaram a moto na porta da minha casa. Realmente é do bandido. Nossa, velho. Só que o bandido deve ter largado a moto, viu? O portão aberto falou, vou deixar tudo pronto e vou fugir. Polícia caiu certinho. Perderam tempo ali. E aí, quando eu desco com os policiais de toalha, tipo, não, mas não tem nenhum bandido. Eles olharam a casa inteira. Falei, gente, não tem nenhum bandido. Tipo, chega, isso aqui, né? Quando eles foram descer, meu avô, vem assoviando aí o que foi, vô. Tava ali na Meire. O que que aconteceu? Não, entraram aqui na sua casa. Ele, não, gente, eu que deixei o portão aberto. Véi, eu, os policiais, todo mundo assim. Ficou meio choque. Até hoje, eu nem sei onde estão esses bandidos. Eu tava imaginando que no final da história, depois de tudo isso, a polícia descer e achar que é seu tio. Oi, é o bandido. Teria sido maravilhoso. Por isso, eu já ia aprender meu tipo de plot twist. Teria sido maravilhoso. Teria. Mas o pior não é o avô falando que foi na vizinha e por causa dele... Enredo nota 10, drama, trama. Tudo. Plot twist. Nota 10. Tudo 10. Tudo. Eu vou fazer uma série. Desventuras de Gabi. Exato. Nem eu acredito nas coisas que eu vivi, gente. Eu conto e me surpreendo. Fica, porra, é essa? Por que tanta? Por quê? Dá um pouquinho de paz? Só um pouquinho. Mas você sabe que isso me levou no espiritismo de cabeça, né? Não, porque eu chegava nesse centro e falava, irmão, e aí? Lê aí, o que que tá pegando? Quem que tá aqui? Quem que tá olhando? Tem alguém comigo? Sabe? Uma semana quebra o pé, outra quebra o cu. Qual foi? Tem gente que nem um dedinho, mindinho, passa por aqui, leso. Pessoa se acidenta e não quebra nada. Né, véi? Eu fiquei indignada. Você dança tic-tac e quebra o pé. Eu nunca quebro nada. Mas tá tudo bem? Fica assim, tá? Nunca. Fica feliz. Ela tomou um tombaço. Cara, foi. Que era pra ter quebrado uns três, mesmo. Do lado do palco, eu fui fazer um show. E era no lugar onde a lateral do teatro tem uma rampa de acesso. Ok, rampa de acesso incrível. Só que o que que acontece? Eles não colocaram um bloqueio da parte alta. Então, você imagina assim. Do palco pra rampa. Nossa, mas perigo até pra cada um. Você imagina assim, o palco acaba aqui. A rampa começa. Nessa altura, a rampa tá da altura do piso. Mas ela vai aumentando, né? A distância. E aí, nesse lugar aqui, não tem uma grade, um sofá, uma corda. Sei lá, nada. Não tem nada. E eu tinha ido de surpresa. Porque o amigo nosso que tava sendo o fritado, era uma gravação de um fritado. Era o Endel. O Endel tinha pedido a minha presença. Eu não podia ir, porque eu tava aqui. Como eu saí a tempo, liguei pro Diogo. Falei, Diogo, tô indo. Ele falou, então veio escondido. Então, eu tava na lateral do palco, no escurinho. Escondida, pro Endel não ver. Esperando o Diogo me chamar de surpresa. Olha quem tá aqui, a Cris Pai. Aí eu tava ali, aqui assim, ó, decorando as piadas, decorando as piadas, decorando as piadas. E sabe quando você tá andando, lendo assim? Ai, caralho. Aí eu só, aí eu senti. E é o que você falou. É muito rápido, mas pra mim durou três minutos e meio. Dura muito. Porque eu fui caindo. O anjo caído. E fez um barulho tão grande, por isso que ela tá tirando, sabe? Fez um barulho tão grande, que na hora... O povo pensou que você se quebrou. Não, o Diogo Portal do palco gritou assim, ih, caiu o cenário. O cenário. De tanto barulho. O povo, você não caiu no povo? Ninguém viu você caindo. Não, não, foi pro lado. É pra trás. É a parte de trás. É a rampa de acesso do palco mesmo. Nossa, você não se machucou mesmo? Não ficou doida, nada? Não, eu fiquei com um roxo na altura da bunda aqui, assim. Mas só. Mas você sabe que cair de bunda, geralmente a bunda protege, né? É verdade. O médico teve a cara de pau quando eu quebrei o cóccix, falar pra mim que eu quebrei o cóccix porque eu não tenho bunda. Pô, você tomou do... Pô, eu e minha mãe brigamos com ele, dentro do consultório. Te quebraram duas vezes esse dia. Eita! A primeira vez foi o quadriciclo. E a outra foi o médico. Mas ele falou assim? Não, mas ele disse um pouquinho mais carinhoso, mas essa foi a sensação que eu queria dar na cara dele. Quando não se tem bunda... Ah, como você não tem muito... Até falou nome científico, mas porra, aqui Jesus é bunda, né? É, quando você não tem glúteo, é meio comum. O glúteo salva, porque o seu glúteo te ajudou. Poderia não ter também quebrado mais grave. Nossa, gente. Falou que eu tenho pouca bunda. Foi o quadriciclo. Depois que a pouca bunda mole ajudou, eu não entendi. Você caiu do quadriciclo. Foi o quadriciclo. Quer dizer, ela é pouca e é mole. É, porque eu fui muito confusa. Aí ela espalhou pro lado e o osso pegou. Deu tudo errado, velho. Ou seja, eu tenho bunda, pessoal. Eu tenho male. Porque um dia que você cair de quadriciclo, vai ficar tudo bem. Meu Deus. Maravilha. Essa dica foi ótima. Ótima dica. Ótima dica.